Tentei controlar meu coração Mas o amor não respeita Tentei não amar Para não me entregar Só os dias já está Sentimento a pipoca É que não dá Mas esquecer aquele beijo Agora és tudo o que eu desejo Ei, ei Já te amava em silêncio Mas esquecer aquele beijo Fecho os meus olhos E a ti que eu vejo Eu me rendo Meu orgulho eu renuncio Deixa o amor fluir Isso ainda vai cuidar Mas seremos felizes Como ninguém Meu bem, pensa Em tudo o que passamos Pra chegar aqui Hoje eu sei que me amas Saiba que eu também Ei, 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 ei Eu também Você é meu melhor Você é meu melhor Eu já te amava em silêncio Eu já te amava em silêncio E tudo o que passamos E tudo o que passamos Pra chegar aqui Hoje eu sei que me amas Mas saiba que eu também Hoje eu sei que eu sou o love que tens aqui dentro Sei que tu me amas Saiba que eu também Hoje eu sei que eu e tu somos um Eu sou o amor Eu só sustento e já está Sentimento a pipocar Obrigado por assistir